E vamos embora. Tudo pronto? Vamos ao pulo de partida. Todas colocadas. Atenção. Oi, dada a partida. Tropeçou no pulo de partida. Avis, mas já em carreira. Gladden Rapp apanhando. Toma a ponta. Porco avança lá por fora. Mais aberta. Nimes. Avis. Próxima agarrada em quarto. Juma Marroa em quinto. Orienta a mão em sexto. Final da reta oposta. Porco avança sobre a Gladden Rapp. Tem meio corpo de vantagem. Viz. Corre em terceiro. Nimes é aberta em quarto. Um corpo inteiro. Juma Marroa aparece em quinto. Em sexto. Orienta a mão em um. Final da reta oposta. Entram pela variante Gladden Rapp. Porco avar. Agarrada, agarrada. Avis em terceiro. Em quarto. Lá por fora. Nimes. Em quinto. Já balançada. Orienta a mão. Também balançada. Juma Marroa em sexto. Passam da primeira para a segunda metade da Vanity na ponta. Gladden Rapp. A Porco avar sempre balançada e tocada em segundo. Viz. Vai se aproximando em terceiro. Cal Nimes aberta em quarto. Em quinto. Orienta a mão. Antoro na curva. Chegada. Entram pela reta final. Gladden Rapp tem um corpo inteiro. Uma boa passagem ali por dentro. Para Porco. Apar avança mais aberto. A Nimes. E lá por dentro. Avis. Pisar os trezentos do vencedor. Gladden Rapp. Um corpo inteiro. Aqui por fora. Nimes em segundo. Viz. Lá por dentro. Corre em terceiro. Vai descontando. Na ponta. Gladden Rapp. Fugiu mais. Um. Dois. Cobre vantagem. Nimes em segundo. Mais aberto. Orienta a mão em terceiro. Juma Marroa em quarto. Na ponta. Gladden Rapp. Com dois. Três. Quatro. Nimes. E Orienta a mão. Lutam pela segunda. Firme e fácil. Gladden Rapp. Cruzam a faixa final. Gladden Rapp. Orienta a mão. Depois Nimes. Juma Marroa. Viz até por Coapá. Vamos aguardar o placar.